Mais um lançamento de suspense chega na Netflix e será que como ele também chegou à decepção? Vou falar pra vocês se valeu ou não a pena esse thriller de mistério, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, afinal todo mundo sobrevive com um bom clichê. Tudo bem pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e o filme que a gente vai comentar hoje é o Eu Passei Por Aqui. Filme este que chegou hoje na Netflix, por enquanto não está no top 10, mas eu imagino que ele esteja daqui a alguns dias e vou comentar pra vocês o porquê. Mas antes, como sempre, vamos começar pela sinopse que é o que mais nos interessa. Aqui a gente vai conhecer dois amigos que são amigos de longa data, lá da infância e que quando adultos resolvem meio que revolucionar um pouquinho o sistema, fazendo pichações, só que como eles são muito ousados, ao invés de pichar muro com mensagens muito revolucionárias, eles optam por fazer esse trabalho dentro das residências de pessoas muito ricas, como se fosse uma afronta ao sistema. Só que eis que em determinado momento, um deles acaba optando por pichar dentro da casa de um juiz, que é considerado por todos um cara muito progressista, que apoia causas identitárias, só que quando ele chega na casa desse cara, ele vai descobrir alguns segredos muito obscuros, segredos esses que terão consequências não só pra ele, mas pra todo mundo ao seu redor. Aqui a gente vai ver um suspense de mistério que é daqueles que com toda certeza você vai ficar um pouco tenso, pelo menos, que foi o que eu fiquei. Eu, como disse pra você sobre o clichê lá no início do vídeo, aqui esse filme se baseia em diversos clichês, essa ideia já tão batida de pessoas que acabam invadindo casas e encontrando alguma coisa, geralmente pessoas sequestradas ou indícios de que aquela pessoa é um assassino e coisas nesse sentido. Só que ao contrário do que a gente já assistiu, aqui ele vai quebrar bastante a nossa expectativa. Então eu estava esperando que o filme fosse por um lado, de repente ele dá uma grande reviravolta e vai pro outro, e isso eu confesso que foi uma ótima surpresa, afinal faz tempo que a Netflix tá trazendo esses filmes que sempre optam pelo mais do mesmo, então aqui a gente vai ter algumas coisas interessantes. Além disso, a gente tem excelentes atuações e um roteiro bem amarradinho. Falei sobre atuações porque aqui é importante falar sobre um personagem muito específico, que é o cara que faz esse juiz que tem diversas camadas. Então primeiro ele se apresenta pra sociedade. Como um cara muito gente boa, como um cara que tá super apoiando a polícia, super apoiando as investigações, e em determinados momentos ele apresenta outras facetas, e nas duas facetas esse ator está atuando de maneira incrível. E esse cara é o Hugh Bonnevail. Cara esse que já fez um trabalho que é o Dalton Neib, que é um seriado, não assisti, não sei em quantas temporadas ele está, mas ele me surpreendeu bastante. Além dele, tem outra personagem bem interessante, que é a mãe de um desses personagens, que acaba apresentando uma camada dramática muito interessante, camada essa que é muito importante pra essa história. Eu não anotei o nome dela, mas eu vou deixar a foto dela e o nome embaixo, só vou falar sobre esses dois, que é o que foi mais importante pra mim, pelo menos nessa experiência. Se você tá buscando um filme que vale realmente a pena, pode apertar o play, assista com sua família, claro que ele tem os seus defeitos, eu vou dizer pra vocês que lá no terceiro ato eu fiquei um pouco desapontado, o final foi meio que anticlimático, mas mesmo assim, valeu pela experiência toda, e esse final também é um final justificado, um final que eu consigo meio que passar um paninho, e dizer que esse filme funcionou bem. Então, como eu sempre falo pra vocês, caso vocês tenham outras dicas de filmes de suspense, que estejam na Netflix ou em outro lugar, escreva aí embaixo, caso você viu esse filme, ou caso você queira ver ele e tenha alguma opinião, e escreva também, que a gente sempre bate um bom papo por aqui. Então, como sempre, obrigado por cada segundo de vocês aqui nesse canal.